Eu sou a senadora Vanessa, Vanessa Grazutin, do PCdoB do Estado do Amazonas. Estou aqui para dizer que eu tenho uma opinião, que não é só minha, é uma opinião do meu partido também, é claramente e frontalmente contrária à redução da maioridade penal. Porque nós entendemos que não é por aí que passa a resolução dos problemas de violência no Brasil. Não é a juventude brasileira a culpa pela violência crescente, pelo contrário, a juventude brasileira talvez seja a grande vítima de todo esse processo. Portanto, entendemos que o caminho é outro que não para ajudar e contribuir com a resolução da violência e que não a diminuição da maioridade penal.